Foram nove dias de festejo e na tarde desse sábado os católicos participaram da procissão de encerramento do festejo de Nossa Senhora da Conceição. Orientados pela Guarda de São Francisco, os fiéis manifestaram a fé na Padroeira de Caxias. O trabalho da Guarda de São Francisco, quando a diocese precisa desse trabalho, aí todos ficam disponíveis para fazer esse trabalho de evangelização. E para mim é uma honra saudar a Mãe de Jesus, Nossa Senhora. Nossa Senhora da Conceição, a Mãe de Cristo, recebeu o dogma de Imaculada Conceição em 1854, pelo Papa Pio IX. Em Caxias, o festejo também é centenário. O título Imaculada é justamente isso, quer dizer, Maria deve ter sido preservada pelo próprio Deus, pelos méritos e pela vida do seu filho Jesus, que é santíssimo, que é verbo eterno, feito homem e sem mancha, sem pecado. Diz a Escritura que ele é igual a gente em tudo, menos no pecado. A TV Guanaré realizou flashes ao vivo da procissão que percorreu as principais ruas do Centro Histórico de Caxias, até retornar à Igreja da Matriz, onde foi realizada uma missa campal. Centenas de famílias festejaram juntas a alegria da comunhão e a convivência coletiva. Se não fosse o sim dela, nós não teríamos Jesus Cristo, não teríamos chegado a salvação até nós. Então, claro, homenagear a Maria é homenagear Jesus Cristo. Não se fala de Maria sem não colocar Cristo como centro, porque ela é a mãe. A gente faz os pedidos da gente, né? É de adeus que seja realizado. Nossa reportagem ainda conseguiu falar no final da celebração com o padre Juarez de Castro, que chegou ao encerramento do festejo, acompanhado do prefeito de Caxias, Fábio Gentil. Quero dizer que eu estou muito emocionado de estar aqui em Caxias, de ver a cidade, de encontrar com as pessoas, um acolhimento incrível. Sou prefeito, uma gentileza enorme, uma cidade linda. Nós passamos agora, Natal iluminado, passamos. E olha, eu fiquei emocionado mesmo de ver tanto carinho pela cidade e tanto carinho das pessoas da cidade. Por mim, que chega hoje aqui para fazer esse momento tão bonito como vocês. O padre Juarez de Castro é um homem de Deus. Além de ser um homem de Deus, é um homem, um ser humano, que tem amor no coração, que tem respeito. E eu fiz questão absoluta de dar uma volta na cidade, de mostrar a cidade para ele. E ele ficou encantado com a cidade de Caxias, com o Natal iluminado. Ele ficou encantado com tudo isso. E ele ficou encantado com tudo isso.